O cara sobrou ali, hein? Tentei voltar, mas não deu tempo, eu tava lá do outro lado, mas valeu. Pena que o pessoal, como todo mundo, falou, vai no rebote, vai no rebote. Infelizmente ninguém foi, o rapaz fez o gol no rebote. Coisas do futebol, né? A gente tenta provocar o atacante de alguma forma que a gente induza ele a bater em algum canto, que a gente confia. Deu certo, deu certo, vem dando certo. E já que você pegou o pênalti, pede sua música, mano. Iron Maiden, The Trooper, mano. Valeu!